Olha que coisa linda, né? Tudo trabalha os manuais, olha. Achei lindas essas rosas, olha só. Que lindo, ó a vovó e vovô aqui, Noel, ó. Coisa bonita, nossa galinha pintadinha. Nossa, muita coisa bonita aqui, ó, artesanato. A Fernanda acabou de comprar um tapetão desses aqui, ó. Muito lindo. Os trabalhos dela, olha que coisa bonita. Essa vitrine tá linda. Tá muito bonita com os crochês, ó. Olha aqui, ó. Outra vitrine aqui, ó. Tá vendo? Que coisa linda. Olha que lindo. O esconde de sabugosa, a emília. Ah, aqui tem barbantes também. Olha que maravilha. Você já passa aqui e já leva os barbantes pra fazer seus trabalhos manuais, né? Que coisa bonita. Muito bonita essa lojinha, bem surtida, viu? Olha aqui, eu achei lindo também esses dois aqui. Tem peso de porta. Nossa, quanta coisa bonita. Olha que linda essa igreja, bem no topo da rua, ó. Bonita, né? Linda a igreja. Já deixamos o visconde pra trás, a emília. Só tão cantando, ó. Tchau, pessoal. Vou ficando por aqui, ó. Não se esqueça, no YouTube é Eu Virinha, na fanpage, no Instagram. Eu Virinha na Cozinha. Tchau. 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 Tchau.